Por aqui a Agricultura BR traz mais informações a respeito de soja, mas voltamos a falar dos Estados Unidos. Isso porque a consultoria Informa Economics divulgou na tarde desta última quinta-feira dados que atualizaram os seus próprios levantamentos de produtividade e também de produção norte-americana. E esses dados trouxeram um aumento na produtividade daquele país e automaticamente na produção. E para quem achava que aqueles pouco mais de 116 milhões de toneladas, que é algo que está sendo estimado pelo Departamento de Agricultura norte-americano até o seu último relatório em outubro, o próximo acontece nesta próxima quarta-feira e deve trazer sim um aumento na expectativa de produção de soja daquele país. Para quem achava aquilo muito elevado, vamos trazer agora os números da Informa Economics, que traz um número bem mais alto. Ela traz um comparativo do seu próprio levantamento, que foi divulgado em outubro, com o seu levantamento de novembro. Aí o Agricultura BR também comparou com o último levantamento do Departamento de Agricultura norte-americano. Então acompanhe conosco aqui em relação ao que pode acontecer em relação à produção de soja dos Estados Unidos. Essa é uma empresa que tem muito respaldo nos Estados Unidos e mexe com o mercado. Observe que em outubro foi divulgado que a expectativa para a produção era de 117 milhões de toneladas. É a primeira coluna. Quando você compara com a do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 116 milhões e 180 mil toneladas, nós estamos falando do mesmo período de captação de informações e quase o mesmo de divulgação. Então a Informa, ela espera realmente uma safra maior do que o Departamento norte-americano aguarda. Agora no mês de novembro, nesta última quinta-feira, a Informa Economics divulgou então sua expectativa atualizada. Já com uma safra praticamente toda já saída do campo e também com resultados um pouco mais abrangentes, mais tangíveis, espera então que os Estados Unidos produzam uma super safra de 118 milhões e 380 mil toneladas de soja. Isso mesmo, 118 milhões e 380 mil toneladas de oleaginosa. É o que a Informa Economics divulgou nesta última quinta-feira em relação a sua expectativa de produção.